Oi gente, aqui é a Evie, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um vlog aqui no canal Bom, pra que que é esse vlog, né? Vocês viram aí no título do canal alguma coisa relacionada a logo, não sei, não sei, não sei, não sei Bom galera, o que que esse vídeo não é verdade? Nós faremos um concurso nesse vídeo, sim, um concurso muito fera que vocês vão entender como funciona Basicamente é um concurso de logo e banner, galera, o que que é banner e o que que é logo? Banner é isso daqui que vocês estão vendo, tá aqui do meu lado, olha só, e isso daqui é logo, galera, é basicamente a foto de perfil e tudo mais e o banner é a capa, né? Tá Vivi, mas como funciona esse concurso? Você tem que me mandar um logo e um banner que você fez para o canal Tá Vivi, mas como assim? Como que você quer o logo e como que você quer o banner? O logo, galera, é uma coisa bem simples, eu vou colocar aqui, ó, vocês podem ver do lado o logo de algumas empresas, tudo mais, de cantores também E agora eu vou colocar um logo que eu fiz para dar de exemplo Eu sei, ficou lixo Por isso que eu tô pedindo ajuda de vocês, tranquilo? Nesse logo tem que ter o nome Bibi e embaixo o pequenininho Tato Não é pra ter imagem minha, não é pra ter meu bonequinho do Minecraft, só Bibi Tato Bibi grande e Tato pequenininho E no banner, galera, não pode ter o meu nome, por quê? O nome vai ser logo Então você tem que colocar no banner as minhas redes sociais que vão estar na descrição para você não dar aquela confundida E também os horários que sai vídeo no canal, que no caso é as 14 e as 18 horas Se você fizer esse banner e essa logo no Photoshop, me manda também o projeto dessa logo e desse banner Lembrando que são dois arquivos diferentes Tá Bibi, mas eu vou fazer esse logo, vou fazer esse banner e o que eu ganho com isso? Além de eu usar o banner, se você for o escolhido Você ainda vai ganhar o boneco da Bibi, sim galera Tá vendo esse bonequinho aqui? É isso aí Então é isso galera, você tem que mandar o logo e o banner em dois arquivos diferentes E também o projeto do Photoshop de cada um deles Tá Bibi, mas por onde eu mando esses projetos e esses logos e banners? Você tem que mandar para o e-mail biancatatomarques.com Que tá aparecendo aqui na tela E aí você já vai estar concorrendo a esse concurso, ok? Tem que ter o Tato no logo galera, porque tem várias Bibis pelo mundo e eles tem que saber que eu sou a Tato Então tem que colocar Bibi grande e Tato pequenininho O prazo de envio para o logo e para o banner é dia 15 desse mês Desse mês, vocês ainda tem 10 dias para mandar Se você conhece um amigo que é designer ou alguma coisa assim Pede para ele que você vai ganhar o boneco e não sei, você combina alguma coisa com ele Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal Que é muito importante e não esqueçam de Todas as redes sociais, tudo está na descrição E o e-mail também, vai que você se perdeu Cara, tudo o que você precisa saber vai estar certinho na descrição Se você não entendeu o vídeo, beleza? É isso aí, um beijão para vocês e Falou!